Você é assim, só pra mim, e quando eu te vejo Eu penso em você, desde o amanhecer, até quando eu me vejo Eu gosto de você, e gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo, meu melhor amigo, meu amor E a gente cantar, e a gente dançar, e a gente não se cansa De ser criança, e a gente brincar, da nossa breve infância Seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão Seus pés e abrem o caminho, eu sigo e nunca me sinto só E a gente cantar, e a gente dançar, e a gente não se cansa De ser criança, e a gente brincar, da nossa breve infância Seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão Seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão Seus olhos, seus olhos, eu sigo e nunca me sinto só Pra gente cantar, pra gente dançar, pra gente não se cansar De ser criança, pra gente brincar, a nossa breve infância Pra gente cantar, pra gente dançar, pra gente não se cansar De ser criança, pra gente brincar, a nossa breve infância